Fique frio Tô tentando não me apavorar demais, mas eu acho que esse pode ser um navio fantasma Fala aí galera, beleza? Oita, arqueiro blindado, tá É, beleza, curto para vocês mais um vídeo E dessa vez estamos aqui no episódio número 10 De Skylander Giants, o nosso detonado Muito bem, mas parece que tem mais esquisitões a caminho Por que você não usa aquela arma grandona ali e começa a atirar neles? Opa, tá O cara me cortou aí o Flynn, né? Pô, não pode fazer isso Tem que pedir licença para o Cooper Tá galera Nós estávamos, saímos da casa do caos lá e a gente estava indo para algum lugar E aí a gente foi atacado por esses barcos fantasmas E agora a gente liberou uma parte que a gente nunca tinha feito antes Que é aqui esse canhão, atirador e pá, entendeu? Lembrando galera, estou usando a Chill, né? E não se esqueça de botar aí nos comentários Colocar o hashtag e o Skylander que você quer Tem um exemplo de um cara, de um inscrito meu Que pediu desde o episódio 1 até o 9 para usar a Sprocket Só que eu não vou usar a Sprocket porque ele foi o único que votou O resto tem 5 votos para Jetback, tem para Peace Break, a Chill também tinha 6 votos Então galera, só para vocês entenderem Não é você colocar lá que ele vai aparecer Tem que ter uma votação E por favor, votem porque agora O Skylander com mais votação está por enquanto Com 3 votos Então, aí eu estou levando muito tiro Eu estou indo mal aqui Galera, estou indo mal Nossa, usar o Skylander d'água aqui é muito ruim galera É muito ruim usar o Skylander d'água no canhão Ai, não dá para usar o Skylander d'água Olha Dá para trocar? Dá Ai, que bom Vou usar o quê? Oh yeah Vou botar um Eruptor aqui galera No Series 2 Nossa, aqui os canelos d'água Os tiros chegavam depois de um ano Vai, vai, vai Peguei um pouquinho de vida Eu vou morrer galera, vou morrer Morreu, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Morrer galera Ai, quem que eu vou usar? Vou usar essa aqui Vai, vai Tecnológico deve ser melhor Tá difícil aqui Tá difícil Vamos lá 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 Como o Bouncer cabe aí dentro Olha aí O cara atira mais rápido Olha lá 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 Oh, oh, oh yeah Oh yeah Aqui, cadê mais? Ninguém vai entrar aqui no meu santuário não Vocês estão malucos? Cadê? Cadê? Aqui também Vamos lá Olha esses navios Parece que tem um bagulho vermelho em cima O que que é isso? Parece tipo Um peixe especial da África Um africano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, 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 opa Vamos lá Tem bomba Tem Agora tem que destruir três navios Como é que é? Navio gigante Atirando com canhão Você tá maluco? Nada disso Matamos um, galera Cadê? Olha o coração Pega 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 o coração Tem que pegar o coração Tipo, aqui também Aqui também Aqui, vamos lá Ai, canhão Canhão, canhão, canhão Canhão Destrói esse Canhão Vamos lá, galera Estamos de um, dois, de três Ai, espero que eu não tenha estourado o microfone Vai, vai, vai É só destruir mais esse Oh, yeah Valeu, Bouncer Fomos bem melhor Vamos voltar aqui para a Tio Tio Pelos poderes da água Não, ela não fala isso Ah, nós temos companhia de novo Não confessa Está afim de bater em alguns caras maus aqui? Vamos lá, bater nesses malvadões Vamos aqui Venham, malvadões Yeah, yeah, yeah Eu, eu Aqui já vou ficar camperando Aqui, ó Baleia Poder da boleia Baleia Olha só Essa Tio já matou aquele Brock lá O Droglias É Droglias? Não Aquele Eu não lembro o nome dele Ué? E aí? Como é que acabou os caras? Deu bug? Ah Tem essa carinha Escondida aqui, né? Malditinho Eita Chegou a companhia aqui Olalala E tem olho, barco Que bizarro Collias blindado Oh my god Droglias Vamos aqui Lê, 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 lê Guma, dã Guma, dã Guma, dã Guma, dã Olha, esse blindado é chato, meu Caralala Aê Boa Vamos ver o que a gente tem aqui nesse Ah, peraí Deixa eu explorar aqui esse navio com o olho Tem vida própria o bagulho Vou pegar aqui um treasure sheet Oh yeah Muitas granas Muitos dinheiros Ok Vamos ver aqui Parece que temos um lugar pra pular ali com o giant Isso Vamos pegar um giant Oh yeah Vamos usar o giant Crusher Crusher é o único giant que eu ainda não tô no nível máximo Todos os restos eu tô Wow Olha aqui Oh, do grunge Aqui tem coisa? Não Um portal ali E É uma área elemental da água Ah, então vamos voltar aqui para a Tio Tio Tio, tio, tio Vamos usar a Tio Tio, tio, tio Vamos usar a Tio Beleza? Oh Ah, essa parte é mó demorada, galera Meio chatinha Vamos lá Tem que pôr essa bola lá Empurra 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 A bolinha Quem empurra 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 A bolinha No escorregador 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 Perdi o ritmo da música E retirei no peixe Vamos lá, bolinha Vamos lá Tio Ah, o peixe mandou ela lá longe Que peixe Tem mais peixe aqui? Morra, peixe Vamos lá, tio Vamos, tio 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 Vamos lá Vira aqui Vai dar curva Vai, 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 vai Oh, yeah Mas aqui tem um Treasure Giant Skylander Giant Balser Vamos lá, Balser Vamos abrir aqui Essa passagem Abri a passagem Oh, yeah Pega aqui Não Não, não Balser 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 Não pega pedra Não, filha Não faz isso Opa Olha Quanto dinheiro Vamos pegar agora Tio Novamente Marro Ai, ai Vamos lá, tio Eu queria lightcore, tio Mas eu não tenho Muito triste Oh, galera Aqui o lugar escondido Você tem que vir aqui É pra trás, tá Não, voltei Ah O que temos aqui? Oh, um treasure Shits Shits Treasure Shits Temos três Temos três, galera Três Eu não sei Três Falta só um Foi rápido Shits Espero não ter pulado nada até agora, né Espero, espero Vamos lá, vamos lá, galera Lembrando que sempre quando eu esqueço coisa eu boto Depois, no final do vídeo eu boto o que eu esqueci Agora vamos matar esses caras aqui Oh, meu amor Aê Vamos lá Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra a bolinha Ah, não Vamos lá Destrói, destrói, destrói o peixe E o que é o destrói? Destrói Mas peixes, peixes são inimigos Aê Não, bola, não fuja Não se vá Volte aqui Eu vou me engasgar daqui Tudo bem Engasgo mesmo Engasgo mesmo Engasgo mesmo Eu vou engasgar Eu vou engasgar Eu vou engasgar Eu vou engasgar Eu vou engasguei sim Engasgo, engasgo, engasgo Engasguei Matei o Drogolias Vamos lá Tirar a armadura dele Beleza Temos uma bola Deve servir para algo Vamos lá empurrar essa bola Aqui tem coisa Não tem nenhum portal embaixo Não, nada escondido Vamos lá empurrar Oh, yeah Vamos lá Empurrar aqui esta bolota La pelota La pelota La pelota quadrada La pelota quadrada Olha, uma portinha aqui Um pergaminho do tesouro Que é inútil porque nós não vamos ler Não vamos não Não vamos não Não vamos ler Não, não, não Não vamos ler Não, não, não Não vamos ler Não, não, não Galera, estou feliz hoje Porque estou de férias Foi o meu último dia hoje Ai, meu Deus É tão bom Vamos lá Empurrar aqui Aqui também Destruir esse peixe aqui Destruir esse cara Oh, então Empurramos toda a bola Por um chapéu Ah, eu lembro desse chapéu É o meu chapéu do Thumbback Nossa Pai, morre, 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 morre Abre, portinha Abre Ó, os caras nascem do chão Olha ali Como é que é? Pode vir Aqui, ó O gelo aqui, ó Ó, ó, ó Vai, acabou, né? Você tá de brincadeira Deu uma barreira de gelo 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 Oi, oi, ai Come here Vem, Dragoliz Vem, vem Ai, velho Aê, morreu Aleluia, galera Conseguimos sair? Passamos uns 5 minutos aqui Não sei, muita coisa Empurra, empurra, empurra a bola Eeeh Pegou um chapéu Aê, chapéu de marinheiro Eu vou botar na tio Porque acho que ela fica bonitinha Vamos lá Sim Oh, yeah Olha, tio de marinheira Fica meio estranho Porque ela já usa um capacete por baixo Mas paciência Vamos subir aqui Espero que já tenha acabado, né? Se não, acabou Ai, ai, ai Vai Oh, oh Aê, acabou, galera Vamos embora Imagina se eu querer entrar de novo no portal Tenho que fazer tudo de novo Eu me matar Aqui, dá pra ganhar uns pontinhos aqui Com esses Bagulitos Vamos aqui Passar, voltar Ok Aê, a gente tem que descer de novo Para aquela máquina Para aquele canhão Galera, eu vou cortar essa parte Porque vocês já viram como é o canhão Para em cima Lá, lá, lá Lá, lá Encontrou Encontrou Encantamento Safira Lada Você tem 2% de desconto na lojinha Ok, 2% de desconto É muita É muita Coisa Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Olha, quer ver se passa por aqui E se já vai Pro bagulho E agora nós vamos subir Subir, subir Vamos aqui Olha Vamos matar esses tios Eu não lembro o nome desse cara Lutador aqui Mostrou no episódio passado Mas prova ali Essa É, galera É, é, é Lutador É Mais 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 Não sei Galera, esses fantasmas são chatos Tem muito fantasma Um exército gigante Gigantesco É gigantesco Aí, caraca Obrigado pela sua bomba, amigo Obrigado, obrigado E vamos destruir essa Aranha Canhão É super normal hoje em dia, né Canhões Aranhas Normal, normal Tranquilo Apertar esses botões Apertei Apertei o botão Tem que botar Olha Que malandro Aqui de novo Aqui de novo Olha Sozinho Ai Falhei Ai Falei de novo Tudo bem Pegamos aqui Essa comida Ali tem mais um Canhão-aranha Um Cranha 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 Parece outra vez Tudo bem Cranha Cranha Beleza Drogolias Com armadura É muito chato Drogolias 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 Popa Descemos ele aqui Não, não mata aquele carinha não Da bomba Da gente boa Ih, eu matei um Aí Ferrou Olha lá A bomba Vai Deixa eu pegar a bomba Destroy Oh yeah Beleza Vamos para cá Um triunfo Alalalalalala Aqui agora Ai, 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 ai Oita galera Vamos aqui Apertar esse botão E abaixamos aqui Galera Esses dois botões que a gente apertou Não são parte aqui Para concluir o jogo São só para a gente entrar Numa área Elemental Não, vai, pula Não, não vou conseguir Consegui 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 Aqui Oh yeah Olha aqui o carinha Aqui temos o Auric Vamos ver o que tem mais para cá Tem mais uma coisa É uma área do ar, né Não só isso Então vamos para o Skylander do ar Vamos lá Vamos para o Skylander nível 1 É ela A Arivenger A Arivenger Eu acho que no episódio do Skylander Eu falei que é O Mas é A É FMA Olá Oh yeah O bagulho nem voa Oh meu Deus Vamos ver aqui Lançaram seus super raios E agora Dá para abrir com o botão Tem que botão Galera Antes de ir para lá Uma coisa que Eu não tinha descobri Não é descobrido não Descoberto, né Descoberto Você tem que pular e pular E descer Que você acha esse Tesouro lendário Topo do Davi Yeah 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 Telhado de caveira Yeah Yeah Telhado de caveira Voltamos Ah, não tem nem asa Asa tem Quer dizer Não vou insultar ela, né Tem asa Assim para voar, né Mas depois você não quer voar Maldita Tem mais coisa aqui? Não Passarinhos Teleporte Oh yeah Tem mais coisa aqui Vamos lá Nossa, quanta coisa Vem, pode vir aqui Seus arqueiros Drove Oh yes Ih, é muito fraco É muito fraco É muito fraco Ah, muito fraco Muito fraco Muito fraca É fracassi Ah, é robô Nossa, cê é burra pra caramba Vamo, Rewind Vamo Rewind Rewind é uma escaneira que eu mais odeio Não gosto dela Vai, Rewind, cê consegue Você é alguma coisa na vida Diz Vai, mata esses viados Vamo, Rewind Vamos, Rewind Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Passinho da Rewind Liberamos o Jumper Galera, vamos lá, vamos lá E aqui temos um botão Tank botão Nossa Tá muito longe Ah, temos um portal Vamos lá Olha Ai, olha Tinha esquecido disso Ainda bem que eu fui pra trás Aqui Roda melhor, então Encontrada Roda da De comida, né Roda da sorte De saúde É, de comida Tudo bem Eu nunca usei de comida Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Porque é inútil Vai Vai Como que é o nome desse cara? Eu não lembro Tudo bem Vai Vamos subir aqui Eu sou o gen do Fright Rider Fright Rider É um dos meus calendos preferidos Mas eu nunca usei Engraçado isso, né galera Obstáculo verdadeiro Eu tava me espreguiçendo, tá galera Ignorem esse meu Ai, adeus amigos Podem Não Olha Passei de nível Ai, que bom Vamos lá Descendo aqui Ai, tem muito bicho Tudo bem Eu vou pôr um melhor do vento Porque ela não vai dar Cadê? Cadê? Achei Vamos lá Opa Suarme Suarme Tive que botar o suarme Vamos subir aqui Vai Morram, morram, morram Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, morre, morre, morre Suarme mata esses malditos Vamos, suarme Você tá maluco? Eu ia ficar aí parado? Tio, tio, tio Tio, tio Tio, tio Vai, vai, vai Vai, vai Mato, suarme Boa Esse é meu menino Esse é meu menino Nossa, eu sei porque eu usava sua arma, galera Tava com saudade Ah, temos ainda um chapéu Muito bom Chapéu, chapéu, chapéu Olha, um chapéu de Não sei o que é isso Chapéu de Nefertiti Ah, claro, Nefertiti Tinha esquecido Galera, postam no comentário Se vocês sabem o que é um Nefertiti Que eu não faço a mínima ideia Vamos voltar para Skyneider, tio Tio Oh yeah Deixa comigo Vai, rápido, tio Tio Aqui, beleza Vamos lá Vamos para cá 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 Beleza, vamos descer aqui Opa, aqui temos um baú do tesouro Um baú do tesouro Agir Todos os baús do tesouro encontrados Oh yeah Oh yeah Oh, você já está vindo aqui, oh Drawgolier Você está maluco? Você está maluco? Vai Opa, opa Vai, 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 vai Morre, morre E vai Ai, eu matei Uh E temos mais aqui Aqueles arqueiros Draw Olha, lança muita lâmina de uma vez Tio é poderosa U é de poderosa U é poderosa O bonde das maravilhas é a nova sensação Tio é poderosa Tio é poderosa Vamos lá Hum Olha ali Um jump bot Nave meu Jump bot Nine thousand Vamos lá Use os gelinhos Beleza Vai, vai, vai Morre, morre, morre Morre, morre Já morre Eu não quero atingir Não quer morrer Eu Boa, galera Isso é muito bom Acabou, né Acabou Mais navio? Você está maluco? Não é possível Que tenha tanto navio assim Ai, caraca Oi Ai Oi Ai Oi Meu Deus É muito bicho É muito bicho É muito bicho Vai, vai Vamos lá Tio 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 Tomé Não vai jogar Não vou Tomé Não vai jogar Não vou O que? O que? O que? Ih, tem coisa aqui Tem essa joia Ai, que já é Bonita E nada Nada mais Nada mais Nada mais Olha, olha Seguindo reto Ó, eu não parei de uma vez Galera, eu não parei de uma vez Olha, eu não parei Ai Eu voltei desde o começo? Como é que é? Ah, eu percebo que é direto Ih Quase Pegaram um pouquinho de comida Eu acho que nós vamos ter uma grande batalha agora Todas as áreas encontradas Ai, que bom Ah, esse é o canhão que estava nos explodindo Provavelmente não preciso te pedir isso Mas exploda-o Ok, temos que explodir Esse é o grande canhão Pergunta é How we We will explode this canal? I don't know Como nós vamos explodir? Venham, vem É, vocês vão ficar em cima de viadagem, hein? Vão ficar tirando flechinha? Ah, minha baleia não pega eles Vem aqui Vem, ele não está como homem aqui Apesar de estar usando o bomba de guerra Ui Tá Aqui Venha, venha Venha, passou Vamos lá É o É o Brock Não Esse é o O Brock é o Dracolias também? É, não sei quem é quem É, mas tem o canhão da bomba Esse é um burro pra caramba, viu? Vem, carinha da bomba Vai, taca a bomba Vai, tio Opa Uma bomba Não foi? É duas bombas pra cada negócio Meu Deus do céu Vai, bomba Vai, lança mais bombas Você tá maluco? Vai Rápido, rápido Isso Ai, foi errado Ah, foi certo Boa Taca a bomba, maldito Último 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 Vai, vai Oh, yeah E pum Lá se vai o navio fantasma É claro O seu navio fantasma Ele pode voltar Nós não vamos ficar aqui Para descobrir isso Temos que sair daqui Opa, galera Conseguimos aqui Quanto tempo nós fizemos? 22 minutos Ih, esse foi muito grande Conseguimos tudo Oh, conseguimos tudo, galera Oh, yeah Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar seu like, seu favorito Estou gostando muito de fazer a série de detonados Skylender para vocês Tem série de Pokémon Tem série de Batman Lego Batman E lembrando Agora que eu ponho vídeo todo dia Vai ser intercalado Entre Skylender Skylender Dia sim, dia não Dia sim, dia não Então vai ser, por exemplo Batman, Skylender Pokémon, Skylender Batman, Skylender Pokémon, Skylender E vai ser assim Vai ter novas séries também E é isso Valeu, pessoal Falou E fui